Música Mais uma vez estamos juntos, querido irmão, querida irmã, pela TV Educar, chega até você o Palavra Viva, em que nós queremos levar a Palavra de Deus, especialmente nesta terça-feira, dia 21 de fevereiro. O Evangelho proposto para hoje está em Marcos, no capítulo 9, os versículos são de 30 a 37. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes, O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, três dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, O que discutiais pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os doze e lhes disse, Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e, abraçando-a, disse, Quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. É interessante observarmos, queridos irmãos e irmãs, esta caminhada de Jesus com os discípulos. Jesus fala de algo muito importante, da sua missão, das exigências da missão. Os discípulos, no entanto, sem compreender, mudam de assunto. É um assunto que não é muito importante. Na verdade, eles estão preocupados, é com quem será o maior no reino de Deus. Ainda não estava claro para eles o modo de ser rei que Jesus queria instaurar. Não é conforme os reis deste mundo, mas uma realeza que se faz presente no serviço. É muito comum, em muitos grupos, e não seria diferente no grupo de Jesus, essa briga de poder, em saber quem é maior. No reino de Deus, ser maior significa servir, e servir aos pequenos. É por isso que Jesus coloca uma criança no meio deles. Por isso, se você quer ser maior, seja o menor, seja o servidor. Servidor dos pequenos, dos frágeis, como Jesus. Assim, você será um membro do reino de Deus. Até amanhã, que Deus nos abençoe.